Tem cerveja aí mamãe, é o rei da seresta, o pipoco dos paredões Chama a nota vai, paredão absolute, portal da maquejada Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais Que não era capaz, mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo Se o Farley, o rei da seresta Outro mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você, se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo Pra tocar em todos os paletões do Brasil Um abraço a todos os divulgadores do Brasil Tocou a corrida seresta Tem cerveja aí? Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato, amor, foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Então é se car com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire, covarde Tem cerveja aí, mamãe Chama na bota, vai É o rei da seresta O pipoco dos paredões E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume É se car com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume É se car com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pra trocar em todos os paredões É o rei da seresta Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Alícia Mello Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer, irá morrer Junto comigo E eu dormi Sozinho esse ver em seus lenços Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai Agora já te ouvir Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Desse amor Se eu falei Se eu falei A galera que cule a água Tem cerveja aí mamãe Ih, tá gelada? Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer, irá morrer Junto comigo E eu dormi Sozinho esse ver em seus lenços Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai Agora já te ouvir Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Desse amor E eu dormi Sozinho esse ver em seus lenços Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai Agora já te ouvir Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Desse amor E vendo a paz Desse amor Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe? Põe bebê trem É o rei da seleta O pipoco dos paredões Perdoe Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez eu me sinto emocionado Estou oculto da vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito te bate todo dia E a Tio Mini vai sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono e o dono de lei que apanha por você Não sei se vai lembrar o que eu te disse aquele dia E você foi com ele me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate Quantas vezes já beijei O corpo que ele surra Quantas vezes Amor Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde E um traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Perdoe teu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez eu me sinto emocionado Estou oculto da vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia Tio Mini vai sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono e o dono de lei que apanha por você Não sei se vai lembrar o que eu te disse aquele dia E você foi com ele me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes se esamou Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde E um traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Tem cerveja aí mamãe Da gelada É o rei da seresta, menino O pipoco nos paredões Pra galera que combinaram que nem eu Tem cerveja aí? Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom por favor, traz mais um copo de uísse Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Vem ser na cidade e o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado, seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu amigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom por favor, traz mais um copo de uísse Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Vem ser na cidade e o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado, seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Vamos passar a latinha, vai Pra tocar em todos os paredões do Brasil Tem cerveja aí? E tá gelada? É o Rei da Seresta Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na moda, vai Seu valer Eu sabia Quando a isrola é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três sodas e gueta Tem cerveja aí E dá gelada Alô parceira em cena Pegada de Salvador Chama na boca lá Se eu falei O rei da celeste Ai, ai, ai Se eu achasse um amor que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá Basica, cachaça e fumaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três sodas e gueta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três sodas e gueta Ai, ai, ai Se eu achasse um amor que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá Basica, cachaça e fumaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três sodas e gueta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três sodas e gueta Um corpão com um metro e setenta Um corpão com um metro e setenta Que pedia a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Osvaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do canô do bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show Era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Recino minha inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Tem cerveja aí mamãe, e dá gelada Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi uma bituca e pedi a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do canô do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do chão era a fumaça de cigarro Esse lugar é inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Esse lugar é inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Opa, bem menino que a mata é difícil Chama da volta vai Pra gamelha apaixonada É o rei da seresta O pipoco nos paredões Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí? E dá gelada? Deixou no cabelo pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Meia hora depois Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando no vermelho Da tua boca Enrolado em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais um que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí? E dá gelada? Deixou no cabelo pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando no vermelho Da tua boca Enrolado em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais um que foi usado Idiota eu Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu Tem cerveja aí? E dá gelada? Prazer Diga Minha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Essa galera é o quê? É que eu me domino Amor, que foi rever você, meu amor Amor, deixou sentir você perto de mim Amor, que foi rever você Divana, macho ganado H menor, 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 menor Silvarley, o rei da celeste Hoje eu saio de casa cruzando meu setor É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido, pedindo churrasco Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Ô rosa, diz! Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da celeste, menino! Chama na bota, vai! Que que é isso, mamãe? Hoje eu saio de casa cruzando meu setor É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa Oh rosa Oh rosa Hoje com